Olá, queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre o verdadeiro remédio. O escritor Leonard Cohen dizia, O amor não tem cura, mas é o único remédio para todas as doenças. A sociedade como um todo está passando por uma noite escura. Os valores estão se perdendo, famílias se destruindo, igrejas sendo perseguidas, jovens, toxodependentes e o coração humano cada vez mais longe de ouvir o seu Criador. O homem moderno busca o efêmero, o superficial, vacila e cambaleia nas tempestades do mundo em crise. Nesta sociedade que tende a banalizar o crime e defender a imoralidade, tentando fazer com que a palavra de Deus seja classificada como um discurso de ódio. Os perseguidores da moral e da religião atribuem os seus atos como a vitória do amor, os quais não passam de mentira e maldade. Prega-se o amor livre, realmente livre de responsabilidades e compromissos, levando o ser humano a um prazer momentâneo e a uma depressão crônica. O amor verdadeiro se compromete, não calcula riscos e não troca ganhos. É vivido na riqueza e na pobreza. É o fogo que elimina a tristeza, o pânico e as mágoas. Onde ele nasce, tudo se transforma. Viva o amor e viverá com o absoluto. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau.